Mano, eu tava andando lá, mano, eu andei pra caraca hoje, e eu vim andando, do nada assim, eu sinto o negócio descolando o meu pé, aí tem umas quatro coroas, que viu isso acontecendo, eu falei, ih, descolou aí, eu fiquei sem graça pra caraca, aí eu falei, aí eu falei assim, aí, gente, eu juro, sem sacanagem, eu falei sem maldade, eu falei, caraca, mané, que azar, meu, eu falei isso do lado de um mendigo que tava deitado na rua com o cobertor todo molhado porque tava chovendo. E ele olhou pra minha cara e falou, e ele falou, e ele falou, olha, eu fiquei com essa merda na minha cabeça, mano, depois, eu não tinha nem dinheiro pra dar pro cara, que eu tinha esquecido o celular no carro, eu andando, eu falei, caraca, mané, que azar, que o meu sapato descolou, e eu vou ali comprar na Kiki agora, e eu fui, exatamente o que eu fiz, eu comprei outro tênis, aí, ó, mas é um sapatênis, não é, mas enfim, né, aí o mendigo ali, ele ouviu eu falando, pô, que azar, o meu, e o cara deitado no chão com o cobertor todo molhado na chuva, ele olhou, ele não precisou falar nada, mas na cara dele já falou, é, né, meu, que azar, né, Fica no meu lugar, filha da mãe, que eu quero ver que você vai falar que é azar, porra, você pelo menos vai na Kiki agora comprar um tênis forreca, mas vai comprar, você vai pra casa de carro, vai pra tua mulher, pro teu filho, e eu tô aqui deitado nessa merda desse chão com cobertor molhado, seu merda, eu acho que é isso que ele ia falar pra mim, puta merda, Bom, é isso, pô, manda uma, eu acho que foi uma gaf, uma gafada mesmo que eu dei, mano, ficou lá real Uma gafada Foi uma gafada Tchau, 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 tchau